A Associação Federação Ramelau Ainaro realiza jogo Bafon Saicira e o município Ainaro. Secretário-Geral Associação Federação Ramelau Ainaro Aframa, Cri João Domingos da Costa em forma e em jogo Aframa Gap, Rô Categoria Sub-23 e o município Ainaro participa Rússia Clube Rua, e o município Ainaro Vila e o município Ainaro Vila e o município Ainaro. O município Ainaro é 24. A Rússia foi o município Ainaro, mas o município Ainaro foi o município Ainaro e o município Ainaro. A Secretaria-Geral Aframané salienta, do Irplano Associação União, jogo refere-se e recontinuação, onde continua promove talento ofensai siraniano. A Secretaria-Geral Aframané salienta, do Irplano Associação União, jogo refere-se e recontinuação, onde continua promove talento ofensai siraniano. A Secretaria-Geral Aframané salienta, do Irplano Associação União, jogo refere-se e recontinuação, onde continua promove talento ofensai siraniano. A Secretaria-Geral Aframané salienta, do Irplano Associação União, jogo refere-se e recontinuação, onde continua promove talento ofensai siraniano. Siga selenka!